Música Nossa, ficou muito bom! Oi gente! O inverno acabou e os dias estão ficando mais quentes. Então chegou a hora de fazer receitas refrescantes e sorvete. E hoje eu vou te ensinar a fazer um sorvete de morango recheado com leite condensado. Tipo aquelas paletas mexicanas que ficaram na moda um tempo atrás e aliás deram uma sumida, né? Também os caras querem cobrar 10 reais por um sorvete de palito, não faz sentido. E do jeito que eu vou te ensinar, você não precisa de nenhuma forminha especial. Vai precisar de alguns palitos de madeira e copos descartáveis. Mas já vamos começar a receita colocando no liquidificador os morangos, Meio limão espremido Leite condensado E leite Bate tudo até ficar homogêneo. Vocês vão perceber que eu não coloquei açúcar nessa mistura. Isso porque o leite condensado já vai adoçar e como eu ainda vou rechear com mais leite condensado, eu prefiro que a base não fique tão doce pra não ficar enjoativo. Mas se você quiser, pode adicionar um pouco a mais de açúcar a gosto. Agora, pra montar o nosso picolé, você vai precisar de dois copos descartáveis, um maior e outro menor. O que eu estou usando aqui tem 150ml e o menorzinho 50ml. Mas o importante é que caiba um dentro do outro. Primeiro, a gente coloca um pouco da mistura no copo maior, mais ou menos até a metade. E por cima, coloca dois copinhos do menor. E enche só o copo de cima com um pouco de água. Isso vai fazer peso e ajudar o copo menor a ficar no lugar. Depois disso, leva pro congelador por pelo menos uma hora ou até que essa base fique bem firme. É importante lembrar que você tem que deixar uma parte da mistura do liquidificador separada, que é pra gente cobrir e finalizar o picolé depois. Então não esquece de separar um pouquinho, não usar tudo nessa primeira etapa. E enquanto a gente espera, aproveita, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho com as notificações que é pra você ser avisado sempre que tiver vídeo novo, receita nova por aqui. Aproveita também e me segue nas outras redes sociais, que por lá eu sempre posto outras dicas e receitas. É tudo receitas que amo, mas aqui na descrição do vídeo tem todos os links. Quando já estiver firme, a gente tira o primeiro copinho com água de dentro e tira o segundo amassando. Recheia com alguns morangos frescos e leite condensado. Completa com a mistura do liquidificador e espeta o palito no meio. Agora leva de novo pro congelador e deixa ele lá por 2 a 3 horas ou até que ele fique completamente firme. E depois disso é só servir e aproveitar. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa receita do nosso sorvete. Se gostou, não esquece, deixa seu like aqui embaixo, deixa seu comentário me dizendo o que você achou e compartilha esse vídeo com seus amigos, que isso me ajuda muito com o crescimento e divulgação aqui do canal. E se fizer essa receita, já sabe, tira uma foto, posta nas redes sociais e me marca, que eu adoro ver quando vocês reproduzem as receitas daqui. Um beijo e até a próxima receita! E aí E aí E aí E aí E aí E aí